Este programa é um oferecimento gigante de jogos Boregames.com.br Ilu do Brasil É isso galera, bem vindos ao provavelmente nosso último turno de Shadowrun Crossfire Vamos começar nosso turno então com o Fel, que é o nosso primeiro jogador O Orc Feroz, que vai começar comprando o nosso Crossfire Nossa carta de Crossfire que nos diz No More Toys É, então vamos parar de brincar né Vamos parar de brincar, tá uma moleza Que tem aqui, enfim, o que acontece Runners cannot buy cards Não podem comprar cartas Ok, não ia comprar mesmo, tem dinheiro E aqui se tivesse, ai tá caindo da minha mão Se ele caísse no nível 3 ou mais Tá, tá no nível 3 ou mais Em adicional, quando essa carta for colocada na pedida de descarte Recicle todo o Black Market Você descarte todas as cartas do Mercado Negro e compre novas Bem, tá no nível 3 Será que você passou no nível 3? Tá no nível 1, 2, 3, 4, 5 Vamos lá Ok, antes de não podermos comprar Ai, não tinha um descontinho ali que a gente não ia nem poder ter Mas tudo bem A vida é assim Em Shadowrun Vamos lá E eu tenho um problema sério com aquela carta lá, cara Eu tenho um problema muito sério com aquela carta Mas eu vou acabar com ela Porque é o seguinte É... Eu tenho lá um texto que fala que eu não posso causar dano Naquela carta, não sei se alguém gaste uma arma ou um spell Eu vou grul, grul Vai causar... Vai largar aqui Causar um... Uma arma Descartar uma arma, tá grul Descartar uma arma E... Então eu posso causar dano naquela bicho lá, tá? Primeiro dano que eu vou fazer então é uma arma Uma arma lá Vou trazer essa carta pra cá, peraí Mais fácil a gente ver Ok? Primeiro dano que a gente precisa dar é uma arma Vamos lá Uma arma Agora eu preciso dar dois danos Dois danos Eu vou gastar essa carta aqui E o que eu tenho que fazer? Revela a carta do topo do meu deck E eu vejo o custo Custo igual a X, tá? Então é isso que eu vou fazer Vou embaralhar, não tenho o meu deck Tem que pegar, tem que embaralhar Pegar uma carta Do topo, ver qual é O custo dela Que é Um Ok, então aquele X é um Um Então essa carta aqui tá dando Arma Essa aqui tá dando dois Arma Dois Não é isso? E agora Mais um azulzinho Mais um azulzinho Peng Mais um azulzinho Bom Matamos esse cidadão Tá? Esse cidadão morreu Fiquei com uma carta vermelha na manhã Que eu não posso usar em lugar nenhum Não posso usar em lugar nenhum Infelizmente Não tem nada pra usar Descarto isso aqui Descarto isso Isso aqui morreu E aqui fala alguma coisa que é o seguinte Ah não, é só aquele negócio mesmo do texto Mas nos paga cinco moedinhas que nós não podemos gastar Que nós não podemos comprar no Black Market Então isso aqui descartado Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Cinco moedinhas Cinco moedinhas Um Dois Três Quatro Quero vocês estando estagnados Você continua ganhando dinheiro Cinco Eu tenho três Não posso comprar nada no Black Market Compro duas cartas Um Dois Tá? E vamos pro Gru Gru vai ficar estagnado de novo Eu sei Porque se você está com dois pontos lá Você não tem como matar aquele cara De jeito nenhum Tem só um chicotinho Que eu vou aplicar em quem? Ninguém Porque ninguém quer um chicotinho Ninguém pode Nenhum obstáculo Esse obstáculo aqui é Quatro Aquele obstáculo Aquilo ali é três O outro é quatro Primeiro nível E os outros lá Também são cinco E dois Nada feito Nada feito Eu não vou fazer nada Vou simplesmente tomar dano Dois danos Eu fico estagnado Mais uma vez Embaralho meu deck Bora ler meu deck Ok? E não posso comprar Não posso fazer nada Vamos para o Igor Que está estagnado E agora vocês vão ver O que vai acontecer Ninguém pode salvá-lo Ninguém tem nenhuma assistência Ninguém tem nada Tá? Ele não pode jogar carta nenhuma No início do turno dele Ele pode apenas comprar Uma carta Jogar uma carta Se ele quiser Essa carta É uma carta verde Que não adianta nada Para ele também Por enquanto Tá? Então ele não vai jogar Essa carta Ele vai receber dano Ele vai receber dano São um 3 de dano Então ele deixa de estar estagnado E vai para crítico Ok? Por causa dos 3 de dano Quando um jogador Entra em crítico O que que acontece? Todas as cartas Que eles são recolhidas Tá? Ele sai Tá? E os outros jogadores Chamam uma última rodada Ou seja Ele ainda tem esse round Para acabar Depois nós vamos fazer Mais um round Tá? De abort mission Vamos abortar Essa missão Tá? Mesmo antes De termos completado Esse terceiro Né? A gente vai ter que abortar Porque um dos nossos parceiros Está em condição crítica Tá? E o que que acontece? Na missão Crossfire Quando Aqui atrás Tem uma tabelinha Tá? Que fala Se nós conseguirmos Conseguíssemos Tá? Iriamos cada um ganhar 3 karmas no final Para comprarmos Em upgrades e tal Mas se nós conseguirmos Abortar com sucesso Ou seja Fugirmos Tá? Carregando o Igor Nas costas Ganharemos apenas Cada um Um karma Tá bom? E é assim que você vai evoluindo Errando 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 E consigo De karma em karma Até conseguir um upgrade Que te deixe mais forte Competente O suficiente Para conseguir completar As missões Tá? Essa é uma coisa bem videogame De Shadowrun Tá? Vamos fazer as frases Várias vezes Até conseguir Ficar mais forte Para vencê-la Bem E é isso que a gente vai tentar fazer Tá? Vamos chamar Uma Abort Round Vamos tentar fazer Vamos abordar Essa missão Tá? Mas antes disso Temos que acabar Esse round Ele ficou crítico Ok? E terminou o round O round dele Ele não vai comprar nada Então Então Vocês vão Fel e o Gru Vão ter que sair carregando Jack E o Igor Nas costas Ok? E mais uma vez Também acabou aqui E Termina o round Como terminou o round Tá? O que que acontece? Primeiro Não existe crossfire No abort mission Esse round Não existe Em vez de colocarmos Isso aqui Aqui embaixo Essa carta então Que é novo round Estamos lá no primeiro first player Que é o Fel Então vamos lá Essa carta é colocada Embaixo Tá? E o que que acontece? Vamos começar o primeiro round E o jogo nos fala o seguinte Transfira Para a frente De cada Não Do único Do jogador da vez Cada obstáculo Né? De quem estiver Estagnado Ou Crítico Ok? E essa pessoa Vai ter que enfrentar Todo mundo Depois A outra Próxima pessoa Vai enfrentar Todo mundo Todo mundo Se no final Da C round Ainda sobreviver Um De nós De pé Nós conseguimos fugir Se não Nós não vamos conseguir fugir E perdemos a missão Não vemos nem aquele carminha Básico Tá bom? Então vamos lá É o Fel Fel Primeiro Gru está estagnado Vai puxar Essa criatura Para você Toim Toim Ok? Puxou para lá Agora Aqui também Vão essas duas Porque Igor também E Igor está Crítico Põe as duas Para lá E eu também estou Tá? Então vamos lá É ridículo Isso Isso é ridículo Vamos lá Está lá Não é isso? E aqui também Tchim 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 Daqui é no segundo Pera aí Aqui é no segundo E aqui é no primeiro E todas essas coisas aqui Se aplicam Tá? Todas essas coisas Se aplicam aqui Tá? Vamos ver como isso funciona Ela vai ser uma porrada linda Linda, linda, linda Primeira vez do Fel Fel vai carregar todo mundo nas costas Você tem três cartinhas Para matar essa galera Essa cabeçada toda Como que você vai fazer? Bom Bom, 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 bom Bom não é, né? Eu não posso acertar isso Se eu não sei Que eu gasto uma azul É The side of the run The sky to one car Para cada vermelho Ah sim Que ótimo No início do meu turno Essa carta aqui fala o seguinte No início do seu turno Descarte uma carta Para cada obstáculo vermelho Que você tiver na sua frente A não ser Que você descarte Ou que a pessoa descarte Uma carta vermelha Para To cancel this ability Until the start of the next time Ele only can discard a skill card Hum Tá bom Então eu vou descartar três Ou eu posso descartar Uma carta vermelha Descartar uma carta vermelha E cancela essa habilidade Por enquanto, tá? E eu causo dois danos em alguém? Sim Eu vou causar dois danos aqui Bem Dois danos aqui E agora Apply Damage Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Eu fico estagnado Eu não Fel Ficou estagnado Como Fel Ficou estagnado Como Gru Está estagnado Como Igor Está estagnado E como Jack Está crítico Na verdade Nós dois estamos críticos Nós dois somos críticos Não conseguimos Fazer o aborto Na primeira Porrada No primeiro round Já está todo mundo Crítico Ou estagnado Não conseguimos sair Deste job Dessa missão E perdemos Feio A culpa não foi minha A culpa foi de vocês Fel Grow Igor Que não sabe jogar Esse negócio Tá Comunicando galera Crossfire É um jogo Realmente Muito difícil Não é Porque assim Existe tática Existe estratégia Existe Mas é tão randômico Ele tem tanta coisa Que pode acontecer As cartas podem ser Tão malvadas Tá Os obstáculos Podem ser tão terríveis As cartas do black market Podem ser tão caras Que você talvez Não consiga comprar Bom Mas isso Eu vou falar com vocês Daqui a pouquinho No machine As minhas considerações Finais Muito obrigado galera Esse foi o Shadowrun Crossfire Eu sou o Jack Tchau Então galera Esse foi o Shadowrun Crossfire Bom Vocês viram É um jogo Extremamente difícil Ele envolve Muita sorte As únicas duas partidas Que eu consegui vencer Até agora Eu sei que foi uma conjunção De sorte Em três decks Ou seja O Crossfire Que é o deck de eventos Tem que vir com um evento Que você possa resolver O mais rápido possível Para eles não irem acumulando E criar aquele efeito Cascata Devastador No jogo Os obstáculos Quando saem Eles tem que sair Se ele sair Para a frente de pessoas Que possam resistir Tempo suficiente Para todo mundo Em conjunto Poder destruí-los Isso também ajuda bastante E principalmente A sorte Do que está A venda No Mercado Livre Ou seja Que é sorteado No Mercado Livre No Mercado Negro Porque Se você não tiver cartas Que dêem assistência E que você possa pagar Por elas O mercado Acaba não te ajudando Muito E obviamente Aquelas cartas Que não deixam você comprar Aqueles flips Que quando você chega Para um obstáculo Na sua frente Você descarta A sua mão inteira Bom Isso destrói uma partida Isso pode ser Extremamente frustrante Você sabe Quando você está Começando a jogar Quando você começa A ver essas cartas Você fala Caramba Ferrou Galera Vamos jogar de novo Quando essa terminar Porque essa já era Mas mesmo assim Você tem que ir até o final Para conseguir De repente Escapar e acumular Pelo menos Um karma Para pessoas Porque esse jogo É assim Ele me lembra muito Essa questão do videogame O Shadowrun Ele era o universo Do role and play in game Mas depois No final dos anos 90 Antes disso de 2000 Eles investiram muito Em videogame Esse universo Foi para essa plataforma E eu acho que tem um pouco Desses dois mundos Nesse jogo A questão do videogame No meu ponto de vista Ela está nessa ideia De você ter que Fazer a mesma fase Uma, duas, três, quatro, cinco vezes Para você conseguir um pontinho aqui Conseguir um pontinho ali E por pouco Se safar no final Mas você vai ter acumulado Ponto de experiência suficiente Para comprar Upgrades Sem os Upgrades Você não conseguiria Passar nem pela primeira missão Entendeu? Então quando você Passar essa missão novamente Com Upgrades Você vai ver que ela vai ser Um passeio Você vai conseguir Passar muito mais fácil E já estará pronto De repente Para a nova missão E ele também agrada A galera do RPG Por quê? Não é um jogo casual Não é um jogo que você vai chegar Com seus amigos E falar Galera Vamos jogar um Shadowrun Esquece Não é para isso Esse jogo é Para aquela galera Que tem o costume De se reunir semanalmente Ou sempre Com a mesma galera Para ir aos poucos Conhecendo o jogo Conhecendo os obstáculos Aprendendo a trabalhar Com aquela equipe Com aquela sinergia De cartas De decks Que vocês vão montando Isso é muito de RPG Então vai agradar muito Essa galera de RPG Agora você pergunta Se eu gostei Sim Eu adorei Eu sempre fui louco Para o universo Shadowrun Eu sempre gostei de RPG O videogame nunca me pegou Não é dessa nova fase Mas eu entendo Esse apelo No jogo Porque combina muito bem Com a temática De comprar cartas E tal Bem Eu acho que Como eu falei Não é um jogo casual Então tem algumas pessoas Que chegaram para mim E falaram Caramba Mas esse jogo Vem com aqueles adesivos De upgrade Com os stickers Para você colar Sim Tem uma outra câmera aqui Para você colar Os upgrades Sobre a ficha de personagem Então o jogo Não vai ter rejogabilidade E tal Aí algumas pessoas Me deram sugestões De que olha Eu culei os meus adesivos Em papel panamá Cortei Fez tokens Ok Ótimo Bacana Mas como eu falei Não é um jogo casual Galera É um jogo que Se eu conseguir Quando eu conseguir Meu primeiro upgrade Eu vou querer Gravar a ferro e fogo Na ficha do meu personagem Entendeu Porque ele é uma conquista É fundamental Para você continuar Seguindo o jogo Entendeu E ele é uma conquista Que você tem que fazer Em conjunto Entre as partidas Você vai ter que fazer Uma sessão Para a compra De upgrades Você vai ter os karmas Que você acumulou E tal E você vai ter que decidir Em conjunto com seus amigos Olha eu vou pegar Um pouco mais de dinheiro No início do turno Você pega uma mão Um pouco melhor Você de repente Quando você atacar Você vai poder Causar mais dano Vamos ter que trabalhar Nisso em sinergia De novo Então mais uma vez Exige que a mesma galera Continue jogando 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 E mesmo assim Se for puritano O suficiente Para não precisar Não querer Adesivar o seu jogo Você pode ir no site Da empresa Da editora E você vai lá Todas as fichas De personagens Os upgrades Tudo lá Para você baixar E zerar novamente Como você quiser Além de novas missões Eu não consegui Passar a vida da primeira Mas eu um dia Chego lá E consigo baixar As novas missões Que estão sendo disponibilizadas No site Vocês viram aqui Na verdade Que a ficha de personagem Vocês estão falando de karma Talvez vocês não estão entendendo O que eu estou falando Aqui o Jack Ele tinha quatro karmas Que eu consegui Nas outras duas aventuras Nas duas missões Que eu fiz Se eu tivesse conseguido Fugir dessa missão Eu simplesmente Ganharia mais um karma Então Ganharia mais um karma Ficaria com cinco Ok? Com cinco karmas Eu poderia então Começar a comprar Novos upgrades Eu poderia de repente Porque ele tem quatro slots Olha só Aqui ó Tem quatro slots Como eu mostrei pra vocês Eu consigo um karma Comprar o primeiro slot De cinco Com dez karma De repente eu posso comprar Mais um de cinco E botar aqui Ou simplesmente Botar um de dez Sobre esse de cinco E esse aqui de baixo Colaria o adesivo Por cima do outro E esse aqui Não seria Inutilizado Ok? Bom O jogo funciona Pra quem curte RPG Tá? E ele é riquíssimo Também em informações Do cenário Ele vem ainda com Esse livro Esse suplemento Que chama-se Welcome To the Sixth World Que conta a história De como surgiu O Sexto Mundo Um apocalipse Que abriu Uma fenda E a magia Ressurgiu no universo Mostra as corporações Do universo Do Shadow Round Estão todas lá Olha Ok? As tribos As cidades Como que ficaram Excelente suplemento Pra você ficar por dentro Do universo Do Shadow Round E vem também Com romance Uma novela Quando eu falo Que é romance Uma novela Não é história De amor não Tá galera Fire Frost É uma aventura No universo Do Shadow Round É um livro Que conta Narra Uma aventura De um dos personagens Bem Esse foi o Shadow Round Crossfire Eu espero que vocês Tenham gostado Tanto quanto eu gostei Se for pro seu grupo Correto Já acostumado A RPG Se for casual Eu não aconselharia Você Ué Experimenta Ok? Mas Você não vai ter Tanto Não vai ver tanta mesa De repente Se você não tem um grupo Que vai ficar jogando Com você Repetidas vezes Galera Qualquer dúvida Escreva pro nosso Twitter Entre na nossa página No Facebook Curte lá E conheça A Ludo Brasil Que é A revista Que eu Fel Gru Igor Todos nós Escrevemos E trazemos resenhas Lançamentos Novidades Você vai ficar por dentro De tudo que está acontecendo No mercado De carry games E party games No Brasil E no mundo O link está aqui embaixo No Brasil Obrigado galera Um beijão Até a próxima Tchau 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 Tchau